Deuteronômio 32,2 diz, destilhe a minha palavra como ovário. Através desse cântico profético de Moisés, Deus revela o anseio do seu coração de que a sua palavra não apenas nos alcance, mas também o formato como ele quer que isso aconteça. Destilar significa gotejar, é o gota e através de pequenas e contínuas porções. Esse texto tem nos inspirado a construir um ministério de ensino para a edificação do corpo de Cristo, baseado nesses termos. Nossa estratégia é trabalhar em quatro frentes principais, edição e distribuição de livros, produção de conteúdo para o nosso portal orvalho.com, a realização de eventos e a nossa Escola Bíblica à Distância. Nos últimos anos, o ministério orvalho.com distribuiu cerca de um milhão de livros por todo o Brasil e também em outras nações ao redor do mundo. E grande parte desse material tem sido distribuído de forma gratuita ou de uma forma bem acessível. O impacto do nosso portal tem sido muito significativo. São milhares e milhares de pessoas, de mais de 60 nações, acessando o site todos os meses. E a grande maioria do nosso conteúdo, vale ressaltar, é disponibilizada gratuitamente. Além das pregações presenciais pelo Brasil e alguns lugares do mundo, nossas mensagens através das redes sociais têm alcançado milhões de pessoas, sem contar outras plataformas, como por exemplo o nosso ensino à distância, que tem nos ajudado a cumprir o nosso propósito. Desde o início, o intuito do ministério orvalho.com tem sido equipar o corpo de Cristo com material de qualidade e baixo custo. E assim como um rio que não tem vida com poucas gotas, não se trata de poucos fazendo muito, mas muitos fazendo pouco. Vamos juntos destilar cada vez mais a palavra de Deus. Seja um cooperador. Orvalho.com